Estourei de novo mamãe Nós só mais se for pra causar, tá ligado? Olha o hit do verão, vai Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit do provão Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit do verão Do passeio do cachorrão Coloca a mão no chão, empina o pulpozão Balança pro lado e pro outro, esse é o passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Balançando, balançando, vai vai Do passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Do passeio do cachorrão Solo descarado, big two Anzinhoscds.com.br Nós só mais se for pra causar, tá ligado? Ha, 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 ha Pipoquei de novo, pipoquei de novo Assim, ó, ó, ó Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit do porão Lá diz que eu tô passando, essa é a dança do verão Arrastando o povo todo, esse é o hit Peraí, big two, segura, segura Chama a titia, chama a priminha, chama a novinha Chama a vovô, vovó pra fazer também essa dancinha Segura esse chaco de cimento, bote nos peitos Ha, ha, ha Coloca a mão no chão, empina o pulpozão Balança pro lado e pro outro, essa é a dança do cachorrão Na dança do cachorrão Coloca a mão no chão, empina o pulpozão Balança pro lado e pro outro, essa é a dança do cachorrão Na dança do cachorrão Na dança do cachorrão Na dança do cachorrão Jogue o bichão, big two Tudo que eu faço ela quer fazer Tudo que eu faço ela quer fazer Tudo que eu faço ela quer fazer Ha, 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 ha Lá diz que eu tô passando Lá diz que eu tô passando Vai, vai, vai Vai, vai, vai No passo do cachorrão Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Desce, 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 vai Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Oh, 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 oh Na dança do cachorrão Só no descarado me gritou Sete e um na maranda, sete e um na maranda Vai, 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 eu disse tipo Alemanha, tu viu? Atenção filhote, atenção novinha do pai Atenção parceiro do paredão O perfume exalando, fala assim pra ela Vai, toma, vai, toma, sua danada Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, toma, sua danada Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Mexeu com bonde, toma, a noite toda e toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda toma Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, toma, sua gostosa Vai, toma, vai, mexeu, mexeu, vai Mexeu com bonde, toma, a noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma, solo desmarro Alô, mané, é o som estourado, o melhor tema do Brasil Vai cada breque vai, vai cada breque vai, vai cada breque vai Vai, 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 vai Se mexer aguente, mexeu com bonde, toma, a noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma, a noite toda, toma, toma Vai, toma, vai, toma sua danada, vai, toma Vai, toma sua gostosa, vai, toma Sorte Tsunami, Sorte Tsunami, Sorte Tsunami Eu visto pra outra, a marca dos artistas Eu já te falei pra não culpar, a onça é por vara curta, mulher Agora aguente Sete e um na malanda, tipo Alemanha, tá ligado? De novinha é essa quando escuta o paredão E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Que movimento é esse que vai pegar Toda sexta-feira a novinha quer quicar Já tô com tatuada, corote com limão Que novinha é essa quando escuta o paredão E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, desce bunda, desce bunda, sobe bunda Vinga no chão E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, desce bunda, sobe bunda E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda Vinga no chão E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda Jogue no chão, big, pera, pera, vai Vai pra gente Anzinhos e Deus, ponto com, ponto BR 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, vai Tipo Alemanha, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, vai Tipo Alemanha, sai mamãe, vai pra paz, se não for pra casar, só não vai Vai E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda Vinga no chão E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda Vinga no chão Só do descarado Big Joe Falou Paulo, estilo estourado Só corta o cabelo das feras Sete tsunami Sete tsunami, né, tem a sua visão, malandro, tá ligado? Pode votar a faixa, que eu sei que você gostou O bandida experiente que colocou nosso banho Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum gigante Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum gigante Ela se joga gostosinho e pira Essa novinha é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista, ela sabe o que faz Ela se joga gostosinho e vira, ela descende gostosinho demais Essa menina é rainha da pista, especialista, ela sabe o que faz Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela aqui que rebola a trava Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, 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 ela joga Big John AnselmoCentes.com.br Lepo, 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 lepo Só bonés, a loja dos artistas, parceiro Bandida experiente que colocou o nosso todo Bandida experiente que colocou o nosso Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela joga, 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 ela joga. Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Ela é bandida, ela sabe o que faz Ela se joga gostosinho e tira Ela é descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Ela é bandida, ela sabe o que faz Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela é que que rebola, trava, ela trava, ela trava Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ele que que é bola trava Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Sampo pro gigante Ela joga, 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 ela joga samba pro gigante Lepo, 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 lepo Big Joe Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela é aqui que rebola a trava Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela aqui que rebola a trava Ela joga, 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 ela joga Esse movimento vai mudar, amiga Vai bater no bunda, vai bater no bunda Vai mulher, vai! Olha, segura a tapa no bumbum da safada Segura a tapa no bumbum da safada Segura a tapa no bumbum da safada Segura, vai! Eu disse, olha ela lá Chupa com a manijolando pelo ar Ao invés de eu ficar louca querendo brigar A risada veio pra incomodar Ah, salto o 15 Atrás das quatro meses é um monte de elite Parou na mesa e disse, eu quero o melhor Piscou o rolo e disse, eu tô pro crime Hoje eu tô pro crime Pancada pirou nessa safada Segura a tapa no bumbum da safada Segura a tapa no bumbum da safada Segura a tapa no bumbum da safada Tá gotilete, estourado, moleque Ou setinho na malandra, vai Tipo Alemanha, setinho na malandra Ora ela lá, seu pacuinha, mande, exalando pelo ar A inveja fica louca, querendo brigar A risada veio pra incomodar Pansinhos, cês, ponto com, ponto br Atrás, mas quatro, vem seu ponte de elite Sentou na mesa, guixe, eu quero o melhor, brinque Piscou pro olho, guixe, eu tô pro crime Hoje eu tô pro crime Pancada, pirou nessa devassa Segura, dá tapa no bumbum da safada Segura, dá tapa no bumbum da safada Segura, dá tapa no bumbum da safada Segura, dá tapa no bumbum da... Tá, 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 vai, vai, vai Olha, segura, dá tapa no bumbum da safada Segura, dá tapa no bumbum da safada Segura, dá tapa no bumbum da... No chão, pique, joão Esse bumbum vai, vem, vem, vem Setinho na malandra, setinho na malandra Setinho na malandra, vai Tipo Alemanha, setinho na malandra Setinho na malandra, vai Segura, dá tapa no bumbum da safada Segura, dá tapa no bumbum da safada Olha, segura, tatapa, no bumbum da safada Segura, tatapa, vai, vai, tatatatatatatata Olha, no bumbum da safada Segura, tatapa, no bumbum da safada Segura, tatapa, no bumbum da safada Segura, tatapa, hein? Isso é bocadinha no comando, pai Isso é tsunami Segura esse cego de cotir na caixa dos peitos Ha, 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 quer saber de que, pai? Uh, e boquê de novo Ha, 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 ha Hoje eu acordei na maior disposição Eu vou tacar o peru na mulher do playboyzão Hoje eu acordei na maior disposição Eu vou tacar o peru com corote e com limão Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Gato, abra pra ela, neguim Taca, 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 taca Taca-taca-taca-taca-taca-tacatacatacopiru Taca-taca-taca-taca-tacatacopiru Taca-taca-taca-taca-tacatacatacopiru 71 na malandra, 71 na malandra, 71 na malandra, vai! Tipo Alemanha SkytechNet, a melhor internet do Brasil na maior disposição, eu vou tacar o peru na mulher dos free boys vão, hoje eu acordei na maior disposição, eu vou tacar o peru com corote e com limão. Ela quer, 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 der tua ala pra ela, neguim. Taca 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 T É do tribóizão, tá do peru, tá do peru, com corote e com limão Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Tipo a Alemanha, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na... Pera aí, pera aí, gostei disso, gostei disso, pera aí O Brasil 7 é 1 não, pô, pera aí, ó 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra Olha o pomo de escarada, o pomo de escarada, o de churada 7 e 1 na malandra, 7 e 1 na malandra, 7 e 1 Vai, vai, vai Só no descarado Vamos tomar corote com limão e catuava nela, negu Segura o chagas de cimento botinho, caixa nos medos, parceiro Quer saber de que? Eita porra, pipoquei de novo, pipoquei 7 e tsunami, 7 e tsunami Bancadinha no comando, moleque A minha fiel vai descer na minha cama Mas eu tô pirado numa maluca da cama Mas eu tô pirado numa maluca da cama A minha fiel vai descer na minha cama Mas eu tô pirado numa maluca da cama Mas eu tô pirado numa maluca da cama Mas eu tô pirado numa maluca Se liga, passa, eu tô ligeiro, pra fiel não me passar Fica tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Fica tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Ansinhoscentes.com.br Me hipnotiza quando joga bunda Mas eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Primeira opção, a pizzaria mais estourada É tudo nosso, tá ligado? A fiel é de casa, sempre prevalece Quem é da rua, é da rua, são a mesma A minha fiel vai descer na minha cama Mas eu tô pirado numa malvinha da cama Mas eu tô pirado numa malvinha da cama Mas eu tô pirado numa malvinha Se liga, passa, eu tô ligeiro Tá fiel, não me passa Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Fica tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Mas eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na... Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Jogue no show, Big Joe Big, fique tranquilo que tá tudo dominado, viu? 7-1 na malandra 7-1 na malandra 7-1 na malandra, vai Tipo Alemanha 7-1 na malandra 7-1 na malandra 7-1 tipo Alemanha Pera aí, Big Joe Fica ligeiro, meu parça Pra fiel nem passar, tá ligado? Fica tranquilo, quem é louco é loucão, vai 1-2 vai Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, a mina mesmo joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Sete tsunami Sete tsunami Tipo Alemanha, dá legal do 7-1 na malandra A novinha do paredão vai fazer o aquecimento Dica é bola travando com a bunda dentro Oh, novinha ladrona de coração O grave tá batendo e seu bumbum vai lá no chão Não trava, não trava, trava, não 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 trava Malandra, tipo Alemanha E a novinha do Paritão vai fazer o aquecimento Eu disse que Ica é bola travando com a bunda dentro Oh, novinha labona de coração O grave tá batendo em seu bumbum Vai mal do show Do trava, 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 do trava Senta danada, senta danada Salão corte e break, alô Rafa, tamo junto e misturado Os pivete neurótica cê vai Sete e um na malandra, sete e um nas malandras, sete e um na malandra Tipo Alemanha Alachê, papai Anzinhos e teios, ponto com, ponto BR A novinha do parede a um vai fazer o aquecimento De carro é bola travando com a bunda dentro Oh, novinha lá, toma de coração O grave tá batendo em seu bumbum, ela é do chão Não trava, não trava, trava, não trava, 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 trava Senta danada, assenta danada Não trava, não trava, 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 trava Travando, travando, tanto, travando, travando, tanto, travando, travando, tanto Big Joe É os Emirados Árabes, é muita onda, viu? Ô, pai, mamãe, vai pra frente, se não for pra causar, não nem vai Chibirac, tutututu, pum Na pressão, 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 pressão, pressão Ela dança, eu danço, ele bebe, eu bebo, ele come, eu como Então vai, 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 vai Taca a labunda no chão, taca a labunda no chão, taca a labunda no chão Na pressão, na pressão Taca a bunda no chão Taca a bunda no chão Taca a bunda no chão Na pressão, na pressão Eu bebo, tu bebe Eu danço, tu dança Eu como, ele come Eu bebo, tu bebe Eu danço, tu dança Eu como, ele come Então vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai, vai Taca la bunda no chão Taca la bunda no chão Taca la bunda no chão Na pressão, na pressão Taca la bunda no chão Taca la bunda no chão Taca la bunda no chão Na pressão, na pressão Todo mundo fazendo movimento Vai, 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 descendo, descendo não Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Na pressão, pressão, pressão Que novinha é essa do baridão? Na pressão, na pressão, na pressão, pressão, pressão Na pressão, na pressão Vai, vai, vai Taca a bunda no chão Taca a bunda no chão Taca lá a bunda no chão, na pressão, na pressão Taca lá a bunda no chão, taca lá a bunda no chão, taca lá a bunda no chão Na pressão, na pressão Big Sari é o chão da estourada Isso é de sudame AnzinhoCTs.com.br Temos na pista da vez, moleque O bonde neurótico É nóis,别ão, tá ligado? Tamo boladão viu Nós trabalha muito a semana inteira Final de semana é só bagaceira Nós é vida louca, mas nós também ama Sei que tá comigo e também sei que trama Nós trabalha muito a semana inteira Final de semana é só bagaceira Nós é vida louca, mas nós também ama Sei que tá comigo e sei também que trama Tô de olho aberto para os inimigos Deus é poderoso e ele está comigo Quem que já acreditou pode ficar esperto Nosso bonde é louco e nosso papo é reto Nós é vida louca, mas corre pelo certo E na comunidade eu tô de braço aberto Vem, vem, vem! Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Na comunidade eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Na comunidade eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Que o mal desejado pelos invejosos caia por terra Na mesma velocidade que pisca os seus olhos Nós trabalha muito a semana inteira Final de semana é só bagaceira Nós é vida louca, mas nós também ama Sei que tá comigo e também sei que trama Nós trabalha muito a semana inteira Final de semana é só bagaceira Final de semana é só bagaceira Nós é vida louca, mas nós também ama Eu sei que tá comigo e também sei que trama Tudo de olho aberto para os inimigos Deus é poderoso e ele está comigo Quem desacreditou pode ficar esperto Que o nosso bonde, o nosso papo é reto Nós é vida louca e corre pelo certo Na comunidade o nosso papo é reto Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Família reunida, eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Família reunida, eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Família reunida, eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Fé em Deus, que ela é justa, o irmão Nunca se esqueça, guerreiro Guerreiro de fé, nunca baixa a cabeça, tá ligado? Mas o Natal se embaçando e nós representando na pista de novo E dói nunca cai, tá ligado? Deus é por nós